Em uma pesquisa realizada em um colégio, foram feitas duas perguntas aos alunos. 150 responderam sim a ambas. 350 responderam sim a primeira. 200 responderam sim a segunda. E 250 responderam não a ambas. Beleza? Se o aluno for escolher o acaso, qual é a probabilidade de ele ter respondido não à primeira pergunta? Meu Deus, o problema é conjunto ou probabilidade? Os dois. Conjuntos, eu falei que era a mais interessante da aula. Conjuntos e probabilidade. O problema são os dois, tá? Tá bom? Conjuntos e probabilidade. Técnica R, o que a gente faz? Conjuntos. Por que eu sei que é conjuntos? Porque ele falou, deu a interseção. Então, se ele deu a interseção, eu vou ter que usar diagrama primeiro. E depois, ele pediu para escolher um cara, né? Escolher um cara, eu uso o caso geral da probabilidade. Quando pede um só, bem provável, que é o caso geral. Beleza? Então, vamos separar cada paradinha. Sim a ambas, né? Então, vamos lá. Vem comigo. Já vou jogar aqui o diagrama, vai ficar lindo para a gente. Aqui, sempre é o total. Aqui, você vai ter quem respondeu sim a primeira. Quem respondeu aqui a primeira, né? E a segunda. Show? Maravilha? Começamos sempre pela interseção. 150 se é ambas. Então, aqui é 150. Maravilha? Agora, vamos lá. 350 sim a primeira pergunta. Então, sim a primeira pergunta foram 350. Esses dois pedaços são 350. Para achar só aquele pedacinho, vai ser 350 menos 150. Só esse pedacinho aqui dá 200. Beleza? 200. Choribola, né? Aí, 200 responderam sim a segunda. 200 responderam sim a segunda. Então, aqui é 200 menos 150. Então, aqui é 50. Tá bom? Porque quando ele fala 200 a segunda, tá tudo isso. Ele diz que 250 responderam não a ambas. Isso daqui é o que confunde vocês. 250 responderam não a ambas. Se responderam não a ambas, ali é só que respondeu sim. Para a primeira e para a segunda. Não a ambas fica sendo essa galera do lado de fora. Choribola? Achei aqui, mas eu preciso também encontrar quem? O total, né? Por quê? Eu vou ter que encontrar a probabilidade. E o que é a probabilidade? É o que eu quero sobre o total. O total, galera, é só eu somar 200. Somar todo mundo que está de azul aqui, tá legal? O total de pessoas que foram consultadas, 200 mais 150, mais 50, mais 250. Eu preciso achar esse total. Então, o total aqui, galera, vai dar quanto esse total? Esse total vai dar 650, fazendo essa conta, tá? Somei todo mundo que está de azul. 200, 400, 650. Agora que eu acabei a parte de conjuntos, eu posso encontrar a parte de probabilidade. Lembra que probabilidade é o que eu quero sobre o total. Ele pediu probabilidade de responder não a primeira pergunta. Galera, o que eu quero? Que tenha respondido não a primeira. Quem eu vou pegar? Eu vou pegar 250, que respondeu não a ambas, e 50, que responderam sim só a segunda pergunta. Por quê? Quem respondeu sim só a segunda pergunta, galera, quer dizer que respondeu não a primeira. Tem a primeira e a segunda pergunta, beleza? Então, isso vai ficar 50 mais 250. Então, o que eu quero é isso. Sobre o total, que é 650. Show de bola? Maravilha! Olha que coisa linda. Então, vamos lá. Quem respondeu não a primeira pergunta? Quantos responderam não a primeira pergunta? Esses 250 aqui, que responderam as duas, mais esses que só responderam sim a segunda. Por quê? Se o cara respondeu só sim a segunda, quer dizer que ele falou não para a primeira. Esses aqui responderam as duas. Agora, esse somente a segunda. Então, a probabilidade que eu quero encontrar vai ser 250 mais 250, 300 sobre 650. Coisa linda! Corta o zero. Vou cortar o zero. E vou simplificar aqui. Vai ficar 30 sobre 65. Qual número divide o 30 e o 65 ao mesmo tempo? Vou dividir por 5. Os dois dão para serem divididos por 5. 30 dividido por 5 dá 6. 65 por 5 dá 13. Então, qual é o meu gabarito? 6, 13 avos. Gabarito, letra C. Marco o V da vitória. Vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse que funcionam sempre e ser aprovado no concurso da PEMERG? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico da PM do Estado do Rio de Janeiro. Olha o que nós oferecemos nesse curso para você gabaritar. Você vai levar um módulo de matemática básica para relembrar aquela matemática da Tieteteca, o módulo completo de matemática. Você vai ter acesso ao suporte ao aluno. Você não está sozinho. Todas as aulas terão suporte, tira dúvida. E mais 4 bônus. Bônus é isso aí. Você vai levar um estudo dirigido, um e-book, um cronograma. É isso mesmo. Um cronograma. E mais 6 meses de acesso. É isso mesmo. Totalizando um ano de acesso ilimitado. E esse bônus é incalculável. Você já deve estar aí se perguntando, Marcão, quanto vai custar tudo isso? Se liga na parada, família. Se somarmos tudo o que nós oferecemos, olha aqui. Seu curso sairá, realmente, seu curso sairá por mais. Vai dar mais de mil reais. Mas hoje você não vai levar isso tudo por 1.112. Você vai levar por apenas 12 de 26,58, no cartão de crédito, ou 257 à vista. É isso mesmo. Então, para mudar a sua história, para você ser aprovado, esse é o valor. Menos que uma pizza no final de semana. Então, não perca tempo. Clica aqui, aqui abaixo, em algum lugar aqui. Clique aqui no link e matricule-se agora mesmo no nosso curso. Se você tiver alguma dúvida, aqui na descrição do vídeo tem o nosso número de WhatsApp. Beleza? Te espero lá nas aulas. Vamos juntos. Um abraço. Valeu.